Eu fui parar em curso de inglês nada planejado. Eu queria ser militar, entrei na marinha, no colégio naval, fiquei dois anos. Depois eu saí, no final desses dois anos, fui convidado a me retirar. O famoso expulso. O famoso por favor. Foi uma fase muito legal para mim, mas não era a minha vocação. Não tinha essa vocação de tanta disciplina como militar precisa ter. Não é o meu quadrado. Se não é o Yasmin, não é? Não parece mesmo, não. Não é o meu perfil. Então, eles me fizeram um grande favor de me convidarem aqui que eu saísse. É um carinho enorme. Tanto é que eu voltei lá no colégio esses dias. Fizeram homenagem para mim. Eu dei uma palestra. Foi super legal. Uma palestra para os alunos. Tenho super carinho ali. Porque, enfim, primeiro tem muitos amigos lá. Segundo, foi uma fase interessante. Muito importante na minha vida. Te ensinou o que tu não era. O que eu não era, mas aprendi coisas boas também lá. Mas, quando eu saí de lá e expulso, fiquei muito sem moral em casa. Meu pai era sargento do exército. Ah, caralho. Você imagina. Meu pai não era oficial. Então, eu estava numa posição... E tu ia sair de lá oficial. Eu ia sair de lá oficial. Então, assim, meu pai estava muito orgulhoso, muito feliz. De tu estar ali. De eu estar ali naquilo. E não rolou. Não funcionou. Então, a minha saída... Eu tinha 17 anos de idade. 17 para 18. Foi uma fase difícil em casa. Tu chegar e voltar para casa. Morando com seus pais. Sem trabalhar. Desperdiçando a oportunidade. Que na visão deles era... Desperdiçando a oportunidade da vida. E que era bem compreensível. Que do ponto de vista deles, era o top. Sim. E, obviamente, a preocupação natural dos pais. Aí, eu fui fazer o terceiro ano. Para depois fazer o vestibular. E aí, eu ia fazer vestibular para a área de tecnologia. Eu ia ser engenheiro de software. Essa era... Em 1991, falavam. No futuro, tecnologia vai ser... E estava assim. Acertaram. E acertaram. E eu... Bom, então, eu vou fazer. Fiz o vestibular. Era bom de prova naquela ocasião. Sim. Passei. Era mesmo. Porque para passar no colégio naval. No colégio era bem difícil. E aí, passei lá nos vestibulares. Quando eu ia começar... Eu fiz duas... Uma prova que eu ia para São Paulo. Ia para a Unicamp. Fazer engenharia de computação. Ou no Rio de Janeiro. Na Universidade Federal Fluminense. Para fazer ciência na computação. Na UF. Lá em Niterói. Em Niterói. Como eu não tinha como me bancar em São Paulo. Eu falei. Ah, vou fazer o seguinte. Eu vou ficar. Vou ficar, então, no Rio de Janeiro. Estava namorando também. A Luciana. Com quem me casei depois. Caralho. Tua história tão com mulher tipo eu também. Ah, é? Eu comecei a namorar a minha esposa. Qualidade? Eu tinha 19 anos. É mesmo? E está com ela até hoje. Temos dois filhinhos. Olha aí, que legal. Então, eu comecei a namorar com ela 18. Ela tinha 15. Hoje dava B.O. 18, é? É, está pertinho. 18 e 15. E aí, o que acontece? A faculdade no Rio de Janeiro é começar no segundo semestre. E como eu tinha o primeiro semestre sem fazer nada, eu falei, vou arrumar um trabalho. Vou tentar. Nunca tinha tido uma experiência profissional. Aí, peguei um jornal. Tinha um anúncio de jornal. Aí, fui até o centro do Rio de Janeiro. Não dizia o que era direito. Eu fui lá. Era para trabalhar de vendedor num curso de inglês. 1991, eu tinha 19 anos. E você foi o melhor vendedor... Desculpa, é ser do passado. É que foi o Semenzato que falou. O Semenzato, ele é o melhor em tudo que ele faz. É mesmo? É. Mas ele é fera mesmo. Não, ele é foda. Ele é foda, mas é engraçado do jeito que ele fala. Claro, claro. E tem um negócio que ele faz que é engraçado que ele fala. O Semenzato, ele vai contando a história falando dele na terceira pessoa. É engraçado. Entendi, entendi. Mas o cara é foda. Mas não, ele é foda. O cara é um avião mesmo. Porra, cara. Ele fundou uma empresa chamada Microlins, que vendeu para o Carlos. Sim, sim. Na ocasião. Ele fundou várias empresas, fez um IPO agora. O Semenzato é um caratório. Ele é pica. Agora ele era o melhor vendedor? É. Ele era o melhor tudo. Tudo que ele fazia é o melhor. Realmente esses caras assim, que estão meio aficionados de ser... Eu nem duvido que ele fosse o melhor mesmo. Não é. O cara vendia 600 coxinhas por dia. Olha aí. Melhor vendedor de coxinhas. De Lins, ele falava. Sinistro, cara. Mas voltando aqui na época... Tu lembra qual que era o curso? O que eu trabalhava? Se chamava Minimo System. Ele não existe mais. Mas foi ali que foi a minha primeira experiência com o curso de inglês. Só que o detalhe é o seguinte, cara. Eu fui o melhor vendedor. Mas deve ter sido mesmo. Eu não duvido. Bom, mas assim. Eu comecei a trabalhar como vendedor. Lá. Só que assim. Eu era um cara muito tímido. Absolutamente tímido. Não era um cara, assim... Não falava bem. Não me vestia bem. Vinha lá da periferia. Me vestia mal. Então... Você era tipo a gente agora. Não. Muito pior. Muito pior. Muito pior. Vocês estão bem. Vocês estão bem. Vocês estão bem. Eu estou bem vestido. Não. Vocês estão no audifício. Eu estou cheio de pelo. Eu não. Eu tinha que estar vestido de gravata. E tinha umas calcinhas chumbrega. Umas gravatas chumbrega. Pô, cara. Se você tentasse vestir bem e vestir chumbrega, fica feio. O pessoal percebe. Percebe. Largadão. Porque essa é a proposta. Então é outra coisa. Mas olha o que acontece. Eu já chegava para trabalhar às oito horas da manhã. A minha jornada começava às cinco e meia da manhã. Porque para chegar às oito, eu tinha que sair de casa às cinco e meia. Para andar até o ponto de ônibus. Chegar lá às cinco e quarenta. Pegar o ônibus lotado. E duas horas e dez na Avenida Brasil. Tu conhece aquilo ali. Calor. Já chegava no escritório oito horas da manhã. Cansado. Suado. Amassado. Todo amassado. Porque dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu lado aqui. Outro cara com um sovaco na tua cara. Outro cara se esfregando atrás de você. Se não rolar uma passada na bunda ali. Não. Ninguém tem bunda dentro do ônibus. É todo mundo atrás. Então assim. Tu já chega assim. Meu fio de dão. E aí chegava um cara que morava 15 minutos ali do centro. Arrumadinho. Cheirosinho. Sentava do meu lado. Bom dia. E a gente tinha que competir. Não é? Então assim. A primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. A vida não é justa. Eu já começava duas horas e meia ralando. O outro já começava 15 minutos. Aí diante da vida não ser justa. Vou fazer o quê? Vou me lamentar. Vou ficar puto. Vou chorar. Vou protestar. Vou fazer uma greve. Cara. Eu tinha que ralar mais. Eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte. Eu não quero ficar para trás. E na época era muito interessante que vendas. Foi a ferramenta que eu aprendi. Cara. Venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser. Não é? Depende do seu trabalho. Da sua performance. Entendeu? Então se tu for um cara que tem fome e está disposto a trabalhar. Eu trabalhava 15 horas por dia. Acordando sedão. Peicando horas. E eu chegava em casa depois de meia noite. Todo dia. Caralho. Então tu dormia, sei lá, 4 horas. Eu dormia umas 5 horas. Porque eu acordava às 5 para sair 5 e meia. Você consegue? Eu não consigo funcionar. Hoje não. Mas na época com 19 anos. Era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha para a vida ali. Então assim. Agora eu pensava o seguinte. Se eu bater as minhas metas. Se eu fizer o que eu tenho que fazer. Tinha um plano de carreira nessa empresa. Falei, cara. Vou dar o meu tudo aqui para chegar lá. Para resumir. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí tive uma carreira de vendedor. Depois fui gerente de vendas. Fui diretor de vendas. Cheguei a trabalhar em outras cidades. Foi assim. Um cara bem sucedido como vendas. E foi daí que eu cheguei em 1995. Na tua pergunta. A WhatsApp. Porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade que eu... O momento que eu achei que era oportuno. Essa oportunidade aí veio com a... Porque tu juntou uma grana.